Fala galera, eu me chamo Thierry Fagundes, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 timbres essenciais para tocar na igreja. Então você que tem a pedaleira azul G3 ou azul G3X, eu vou estar disponibilizando todos esses timbres, tá bom? Eu peço que você ajude o canal se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário e compartilhando esse vídeo, beleza? Primeiro eu vou tocar todos os timbres, depois eu vou filmar a pedaleira e vou mostrar os parâmetros de cada preset. E aí é só você copiar para a sua pedaleira, beleza? Então vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí